Bem, estou aqui em outro ponto aqui do Jardim Esperança e feliz também, satisfeito, porque essa rua aqui era uma rua de terra, ela é uma rua de terra, mas é uma rua que tem aqui muitas moradias e eu fiz o requerimento à prefeitura pedindo que colocasse uma escória fina e agora estou aqui, estou comprovando que realmente isso aconteceu. Vou mostrar aqui, olha, hoje eu estou aqui acompanhado do meu assessor Antônio e a gente está vendo aqui, enquanto a Fabi está em outra parte do bairro fotografando também outros requerimentos que foram aprovados e eu agradeço à prefeitura e eu tenho a certeza que os moradores estão felizes, aqui é quase que em troncamento já com a 267, entrada do Jardim Esperança e o trabalho foi feito como vocês estão vendo aí.